O suspeito de estuprar uma idosa, minha gente, de 89 anos de idade. O caso aconteceu na noite de sábado na cidade de Cabedelo, aqui na região da Grande João Pessoa. O suspeito foi levado para a central de flagrantes aqui na capital. Vanessa Brás tem as informações. Vanessa. Um homem foi preso na noite desse sábado acusado de estuprar uma idosa de 89 anos em Cabedelo. Ele foi conduzido aqui para a central de polícia, para a delegacia da mulher. De acordo com informações, este suspeito é cunhado da cuidadora da idosa, que teria estranhado o comportamento dele. E ao chegar no quarto, viu que a calcinha da idosa estava no chão. O suspeito nega o crime. A minha cunhada é cuidadora dela. Eu passei de bicicleta lá, ela foi e me parou para deixar ela na cama. Eu deixei a bicicleta lá e a filha dela estava dizendo que eu estupei a mãe dela. Não aconteceu nada. O homem foi ouvido na delegacia e deve aguardar a audiência de custódia. A delegada que está à frente das investigações deve trazer mais detalhes sobre as investigações nesta semana. Vanessa Braz, para a TV Tambaú.